Por enquanto, o Nando escolheu Keyler, Bustos, Kahneman, Vitão, René, Carbajo e Depena. Do Grêmio, apenas o Kahneman e o Carbajo. O resto do meio campo aí... Franco, Cristaldo, centralizado ou Alain Patrick? Alain Patrick. Bitelo, fácil, tá? No lugar do Maurício? Na linha de três. Bitelo. Alain Patrick, por dentro, na briga com o Cristaldo. Eu acho o Cristaldo o melhor jogador do que o Patrick. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, pro! É que vocês estão querendo ridicularizar qualquer coisa que eu coloquei. Não, 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 para aí. Vem com o Alain Patrick hoje pra mim. O Alain Patrick hoje é o top três camisas 10 do Brasil. É. Certo. Cara, é muita qualidade, meu. É muita qualidade. Joga muita bola, Alain Patrick. O problema do Alain Patrick é que ele não aguenta até o final. Se ele aguentasse até o final do jogo, na mesma intensidade... O problema é o resto do time agora, tá? É que eu posso dar uma crise agora no Wagner ou não. Então, se eu tiver o direito de fazer assim, ó... Pedro Henrique e o Soares. É que, olha só. Concordo. Rapidamente. Pelo Alain Patrick, Pedro Henrique e Soares, ok? Agora, se eu for mostrar a ser Wanderson, né? E aí, lá na frente, Pedro Henrique ou o Soares, eu vou de Soares. Tá, tudo bem. Mas olha só, tem uma coisa antes aqui. Sobre o Alain Patrick, tá? Eu não discuto o fato dele ser um bom jogador. Mas eu acho que vocês estão colocando ele tanto pra cima, porque o Inter não existe sem o Alain Patrick. Eu acho que a saída dele do time é tão prejudicial pra vocês, que quando ele entra, vocês veem uma diferença gigantesca e começam a subir muito o patamar do Alain Patrick. Que na carreira dele, ele nunca foi esse grande jogador que vocês estão colocando. E é só isso que eu tô dizendo. Não, lá no Shakhtar foi. Nunca achou. Nunca achei, desculpa. Nunca achei ele esse grande jogador. Não, lá no Shakhtar ele jogou muito. Mesmo no Shakhtar. Até no Flamengo ele jogou bem. Eu acho que no Inter ele tinha ido bem com a Bel, só que eu acho que ele voltou bem melhor. O problema dele ali em 2018. Ele voltou bem melhor. Hoje ele é uma peça essencial pra vocês, entendeu? Isso com certeza. Sem ele... Ah, mas ele tem muita qualidade de passe. Eu acho que ele é um meia hoje que jogaria os principais clubes do Brasil. É difícil ter um meia central ou passe. É, 10 clássico. Que participa de todas as fases do jogo. Porque tu vê as assistências que ele dá, quase todo o movimento ofensivo do Inter passa por ele. Passa por ele. Um cara que não tá bem, mas que eu tava olhando os números e que é muito participativo em finalizações de assistência é o Wanderson. O Wanderson é muito ativo no jogo, se tu olhar os números do jogo. Mas realmente, a temporada dele do ano passado dava mais, né... Tava melhor do que essa. Ele botava mais bola na rede. Mas ele é um cara... Agora o Alan Patrick é impressionante, cara. Não tem um movimento ofensivo que eu não passo por ele. Mas é isso que eu tô dizendo. O Internacional hoje é muito dependente desse jogador. Só que olhando ele em cenário nacional, por exemplo, eu não vejo esse grande jogador que vocês estão dizendo, entendeu? Só que pro Inter... Fazer domingo. Não. Só que pro Inter, ele é um encaixe fundamental. É só isso. É, eu acho que em poucos times, talvez ele não fosse titular de cara, assim, poucos. É, só Flamengo e Palmeiras. Que ele disputasse, mas no resto... Eu acho que só Flamengo e Palmeiras. Por isso que eu falei pra mim o Top 3, entendeu? Tá, então entra aí na seleção da esquerda. Não vejo ele. Não vejo ele.